Bíblia aberta, cartilha de oração Ó Senhor, Tu és Deus que castiga, mostra a Tua ira Tu és juiz de todas as pessoas Levanta-te e dá aos orgulhosos os que eles merecem Até quando os maus continuarão alegres? Até quando o Senhor Deus? Até quando os maus, eu só estou interpretando o texto Se mostrarão orgulhosos e se gabarão de seus crimes? Ó Senhor, eles esmagam o Teu povo E explora os que são Teus Eles matam as viúvas e os órfãos Eles, os maus Assassinos estrangeiros Versículo 8 Para você já entender Depois do salmista Colocar essa triste realidade dos maus Terrível realidade E uma sensação de impunidade Veja o que diz o versículo 8 para frente Procure entender, ó gente tola Quando é que vocês vão criar juízo? O salmista está dizendo Ei, seu tolo Você acha que isso é verdade? Você acha que é assim que Pode fazer o que quer E nada tem consequências? Que o caminho que se faz Aquilo que se planta não colhe Gente tola Tenha juízo Foi o Senhor Deus Quem fez os nossos ouvidos Será que Ele não pode ouvir? Aquilo que é dito na surdina Ele que fez os nossos ouvidos Não escuta A maldade que sai da Tua boca Ele que fez os nossos olhos Não enxerga o mal que se fez Se entende a reflexão do salmista Se acha que Deus Não vê Não escuta Não enxerga Versículo 11 O Senhor Conhece os pensamentos das pessoas O Senhor conhece O Senhor conhece o meu pensamento agora O Senhor conhece o teu pensamento O que você está pensando agora Eu não aguento mais ouvir esse padre Está chato Você está com raiva de alguém Você está pensando mal de alguém Deus sabe Não tem como se esconder de Deus Ó Senhor Deus Veja como vai mudando o salmo Felizes são aqueles que tu ensinas Aqueles a quem ensina a tua lei Olha O que é que colhe alguém que fica em Deus Alguém que permanece em Deus O que é que colhe? Tu farás Com que fiquem tranquilos No dia da aflição E quem já não passou por aflição? Aquele dia ruim Aquele sentimento horrível Aquela vontade De sumir Aquele dia De aflição Quem está em Deus Fica tranquilo É o que se colhe da presença É o que se colhe da presença de Deus Então Senhor Eu quero estar na tua presença Para que nos dias de aflição Eu sinta esta tranquilidade Que vem de ti E aqui me faz lembrar Aquele Jesus que disse Eu vos dou a paz A minha paz eu vos dou Não a paz como o mundo vos dá A minha paz Eu quero que você Que está me ouvindo neste salmo Diga Eu quero esta paz Jesus Eu quero esta tranquilidade Jesus Versículo 14 Pois o Senhor Não abandonará O seu povo Ele não deixará Desamparado Aqueles que são dele Assim haverá justiça Nos tribunais E todos são honestos Estarão a favor dela Se o Senhor Não tivesse nos ajudado Já teria sido Ido para a terra do silêncio Ó Senhor Deus Quando eu senti Que poderia morrer O teu amor me amparou Senhor Quando eu senti Que eu ia morrer Mais do que Uma morte física Aquele sentimento De morte De perda Do sentido Do viver O teu amor Me amparou Vou repetir Ó Senhor Deus Quando senti Que eu poderia morrer O teu amor Me amparou Quando estou aflito E preocupado Tu me consolas E me alegras Que forte Para concluir Esta leitura Orante Eu digo para você Tem vários versículos Que você pode ter marcado Eu vou sugerir Eu vou sugerir alguns Para tua Meditação E oração Depois A começar O versículo 8 Procure entender Ó gente tola Quando é que vocês vão criar juízo? Depois Versículo 11 O Senhor Conhece os pensamentos Das pessoas E sabe Que eles não valem nada Versículo 13 Tu farás Senhor Com que fiquem tranquilos Nos dias de aflição O Senhor não abandonará O seu povo E para finalizar Versículo 17 18 19 Se o Senhor Não tivesse me ajudado Eu já teria Morrido Eu já teria ido Para a terra do silêncio Ó Senhor Deus Quando senti que poderia morrer O teu amor me amparou Quando estou aflito e preocupado Tu me consolas E me alegras Esta foi a leitura orante Do Salmo 94 do dia de hoje Amém Curtiu este vídeo? Então se inscreva no canal E envie para o seu amigo ou familiar Que precisa de conselhos espirituais Evangelizar É preciso Amém 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 Amém